Oh, que eu te amo, o meu sangue perde por você Oh, que eu te amo, oh, que eu te amo, meu amor Oh, que eu te amo, o meu sangue perde por você Oh, que eu te amo, oh, que eu te amo, meu amor Oh, que eu te amo, o meu sangue perde por você Oh, que eu te amo, amor Amor, amor O Fala Funko é o destino O Estrela me sobrindo Me chamaram, me atraíram Eu sonho, tu escolhido E me dança a paixão Me bota fogo no coração O Estrela eu vou torcer O Estrela eu vou torcer Hoje o Estrela, tu bota fogo no coração É o meu grande amor Tirando o fogo, tirando o fogo, tirando o fogo Amor, amor, amor Amor, amor, amor O Bota fogo, meu destino O Estrela e o Sobrinho Me chamaram, me atraíram Eu sonho, tu escolhido E me dança a paixão O Bota fogo no coração O Estrela eu vou torcer E me dança a paixão Hoje o Estrela, tu bota fogo O Botaigen Amor, amor, amor Amor, amor, amor Estrela eu vou torcer Estrela eu vou torcer Amém.